Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje trago-vos aqui diretamente da minha cozinha uma receita de uma semantibol muito fácil e prática de fazer. Espero bem que vocês gostem. Então, primeiramente nós vamos usar o nosso bebida vegetal. Não é obrigado a vocês usarem leite de soja, podem usar leite de amêndoa, bebida de amêndoa ou mesmo leite normal, isso depende dos gostos. Pronto, vamos colocando. No recipiente, convém terem um alto que era para ser mais fácil. Colocamos à medida. Entretanto, pegámos já na nossa banana congelada. Convém um dia antes, pelo menos, cortarem e fatiarem a vossa banana e colocar no congelador para dar mais consistência. Isto porque, depois ao juntar os frutos vermelhos fica muito mais grosso. Então, de seguida, juntam os frutos vermelhos. Estão abertos. Vocês podem também usar frutos tropicais ou até mesmo algumas framboesas ou amoras, o que vem. Claro que enchem até mais ou menos à medida do leite. E depois, por assim dizer, o nosso ingrediente secreto para dar assim maior consistência para ficar mais grosso é mesmo proteína. Vocês não precisam de utilizar essa proteína específica. Neste caso, o que eu comprei que eu costumo comprar é da Prozis mas vocês podem usar uma whey qualquer. Chega aproximadamente uma com um scoop é suficiente. Pronto. Agora depois em termos de mistura está tudo. Agora, como vocês veem precisamos de um bocadinho menos de leite. De mais de leite, desculpa. Mais um bocadinho. E se vocês tiverem liquidificadora melhor eu neste caso vou usar a varinha para vocês conseguirem uma textura homogénea como aqui temos. Vocês podem aproveitar isto para tentar fazer gelado se quiserem. É basicamente pôr num recipiente e levar ao congelador. e pôr-nos à nossa medida consoante o que vocês sejam. Pronto. Depois a ciência a partir daqui é quase nula. Então basicamente vocês escolhem os ingredientes que vão utilizar. Neste caso eu não gosto muito de misturar muitas frutas de uma vez então vou usar uma banana vocês apenas descascam a banana e o que eu costumo complementar é com as sementes de chia. Vocês também podem usar de amêndoa ou até mesmo amendoim ou que gostarem mais mas é fácil e rápido simplesmente por cruzar um ar mais focante vão-a ver. Uma banana é mais do que suficiente aliás uma banana normalmente até é demais. Quando eu vejo que por exemplo a minha taça é pequena o que eu faço é deixo metade da banana congelo volto a guardar no congelador por um dia e dá para mais. Agora vocês literalmente decoram a vossa smoothie quer ser para a parte mais gira da coisa para vocês lá está fazem como mais gostarem se gostam um pouco de fruta aproveitem e ponham um bocado de chocolate preto ou mesmo chocolate normal a nossa granola acho que esta é do continente não tenho a certeza sem grandes misturas vocês ajustam ao que querem costumam fazer aqui no meio adicionar as tais sementinhas e pronto aqui temos a nossa smoothie muito rápida e fácil vocês podem também utilizar coco raspas de coco ou até mesmo kiwi o que quiserem maçar e pronto espero muito que vocês tenham gostado vemos no próximo vídeo que vocês tenham gostado